Vou mostrar aqui pra vocês o lance da expulsão do Monsalvo, e no jogo entre Botafogo e Grêmio, é um lance ali com o Vitinho, podem ver que os dois estão ali, marcando normal, de repente ele vai dar um tapa ali, joga o braço pra trás, depois ele joga de novo e acerta o rosto do Vitinho, claro que o Vitinho valorizou, mas ele acerta sim o rosto do Vitinho, não tinha necessidade disso, depois ele se faz de vítima que não acertou, pede pra olhar o VAR, faz um Aê pra ganhar tempo, porque o Grêmio conseguiu o que era um ponto, mas ele acerta sim o rosto do Vitinho, ele foi infantil, não tinha necessidade de fazer isso aqui, eu aproximei pra vocês verem, nossa, mas não foi com força, não foi cotovelada, gente, não importa, o fato do jogador fazer isso aqui, de acertar o rosto do adversário, e ele ergue o braço, podem ver que ele continua o movimento até acertar o rosto do adversário, e eu parei o lance aqui pra vocês verem, que ele acerta, esse relevo aqui que eu tô marcando, é o momento que ele acerta o rosto do adversário, então ele acertou, e a regra hoje é bem clara, mão no rosto do adversário é passível de expulsão, então ele foi bem expulso, aqui ó, o Vitinho não tava fazendo nada pra ele, tava aqui na marcação, não tem nada demais, ele vai dar um tapa e depois ele dá outro, ele joga o braço pra trás de propósito, foi bem expulso, não tem o que discutir aqui, ah, mas não tem intensidade, não importa, a regra diz, bateu no rosto é expulsão, se fosse algo sem querer, mas não foi, ó, ele joga o braço e estica, continua esticando o braço pra acertar o rosto do adversário de propósito, não tem ninguém inocente aqui não, o jogador não é inocente, ele faz de forma infantil porque ele quer, porque ele foi maldoso aqui, olha isso, claro que o jogador do Botafogo também, ele valorizou, claro, ele valorizou, ele não levou essa pancada aqui no rosto, só encostou, mas acertou, o jogador do Grêmio não tinha nada que ter feito isso aqui, e foi muito bem expulso, e vai fazer isso logo contra o Botafogo, que tá sendo o queridinho aí da CBF, vocês viram aí o que aconteceu no final do jogo, vocês não viram? O árbitro deu sete minutos, aí teve essa confusão, ele deu mais dois, depois ele deu mais três, depois acho que ele deu mais ainda, e aí acho que alguém no Vargo gritou pra ele lá, ô mano, o que você tá fazendo aí? Você vai até quando? Até o Botafogo fazer um gol, né? E aí ele pegou e terminou, 55, ninguém entendeu nada, o tal de Magielson lá, um dos piores árbitros que tem nesse brasileirão, mas enfim, ele não conseguiu fazer o Botafogo ganhar, o jogo terminou 0x0, mas tá aqui o lance da expulsão do Monsalve.